Música A Prefeitura de Joinville inaugurou as novas instalações da Unidade de Terapia Intensiva e Unidade de Tratamento de Queimados no Hospital São José, no investimento de 2 milhões e 800 mil reais. A nova UTI contará com 30 novos leitos, 16 a mais que a anterior, e na UTQ são 6 novos leitos. Os recursos financeiros são da Prefeitura de Joinville e da Secretaria de Estado da Saúde. Com as novas instalações, a UTI passa a ter novos equipamentos e um ambiente modernizado. As escolas municipais de Joinville vão receber kits de ciências para aulas práticas. Cada kit terá 25 lupas de mão, um esqueleto humano flexível, um torso com 24 partes e 5 microscópios biológicos binocular. As peças são para 53 unidades que oferecem ensino fundamental anos finais. Ao todo, são 1.760 peças. A primeira entrega aconteceu nesta semana na Escola Municipal Professor Orestes Guimarães, no Bemervalde, onde também foi inaugurado o novo Laboratório de Ciências. A Prefeitura de Joinville, por meio da Defesa Civil e equipes da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, participou nesta semana de ações de fiscalização de cargas na região de Joinville. Alguns veículos foram autuados por irregularidades nos transportes de cargas. A ação visa prevenir acidentes ambientais e contra a vida. A ação visa prevenir acidentes ambientais e contra a vida.